Música Olá, bom dia, o Fique Sabendo está no ar. Nos destaques de hoje, corpo de mulher desaparecida é encontrada em rodovia de Ribeirão. PM se escondem em mata para prender traficante no Jardim Aeroporto. Ótica furtada em Batatais. Drogas são apreendidas no Geraldo Ferraz de Menezes. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já. O corpo de Cristiane Fernandes Ribeiro foi encontrado no final da tarde de sexta-feira em um canavial da rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto. A vítima de 41 anos estava desaparecida desde a tarde de quarta-feira. A família de Cristiane quer justiça e ainda busca por respostas para o assassinato da mulher. Consta no BO que Cristiane tinha ferimentos nas costas, pescoço e em uma das mãos, provavelmente provocados por faca. Ainda foi constatado que a bermuda da vítima estava rasgada e a calcinha arriada. O pai da vítima, que é pastor evangélico, declarou à polícia que Cristiane recebeu uma ligação em seu celular na tarde do dia 31 de um homem que pedia ajuda e queria que ela fosse encontrá-lo próximo de um posto de combustíveis na Anhanguera. Após sair de moto, ela não voltou mais. A moto da vítima foi localizada perto do corpo, mas o aparelho celular não foi encontrado. O crime está sendo investigado pelo setor de homicídios da DIG de Ribeirão. Um caseiro de 30 anos foi preso neste final de semana em Franca. Morador no complexo aeroporto, ele foi surpreendido pela polícia militar quando comercializava drogas. Devido ao local ter olheiros, policiais se posicionaram em uma mata para confirmar o tráfico. Em dado momento, usuários e o caseiro foram detidos. Com o suspeito foram encontrados quase 30 papelotes de cocaína e porções de maconha, além de R$ 269. Ele confessou o comércio ilícito e acabou preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Uma ótica foi furtada na área central de Batatais. Segundo informações da Polícia Civil, a AJ, de 61 anos, proprietária do estabelecimento comercial, alegou que ao chegar no local pela manhã de ontem, verificou que pessoa não identificada arrombou a porta de vidro da ótica e furtou cerca de 14 óculos de sol da marca Raibã e um notebook da marca Acer. O estabelecimento comercial fica na rua Coronel Joaquim Alves. A ocorrência de furto foi registrada no plantão policial. A seguir, drogas são apreendidas no Geraldo Ferraz de Menezes. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já. A Polícia Militar de Batatais apreendeu drogas no condomínio Geraldo Ferraz de Menezes ontem. Segundo o BO, policiais militares foram acionados através de denúncia anônima até o condomínio, onde um indivíduo conhecido nos meios policiais estaria enterrando entorpecentes ao lado da lixeira e próximo ao alambrado. Diante da informação, os policiais se deslocaram para o local. Na chegada, o suspeito, que estava próximo à lixeira, saiu correndo, montou em uma motocicleta e evadiu-se, não sendo possível a abordagem. Ainda segundo o BO, foram apreendidos 54 pinos de cocaína pequenos, 81 pinos grandes da droga, 16 porções pequenas de maconha, 3 tabletes um pouco maiores da droga e uma pedra grande de crack. Ninguém foi preso. E na manhã de hoje, mais drogas foram apreendidas na cidade. Uma mãe de aluno da escola Padre Benito, no bairro Altinarantes, encontrou 20 pinos de cocaína que estavam escondidos no local. E no condomínio Salim Jorge Mansur, policiais apreenderam 121 pinos de cocaína e uma balança de precisão. A droga e o objeto estavam escondidos em um buraco no muro próximo ao bloco E. Nos dois casos, ninguém foi preso. Ninguém acertou as dezenas da Mega Sena, concurso 2094 que acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 6 milhões de reais. Os números sorteados foram 04, 16, 19, 31, 33 e 44. Aqui no concurso 4.817 teve uma aposta ganhadora de mais de 3 milhões e 700 mil reais. Os números sorteados foram 11, 13, 18, 23 e 45. Time Mania Concurso 1.253 acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 1 milhão e 500 mil reais. Os números sorteados foram 16, 22, 32, 35, 43, 47 e 70. Time do coração é o Corinthians. Loteria Federal Extração 5.333 teve os seguintes prêmios. Primeiro prêmio 86, 121, segundo prêmio 05, 603, terceiro prêmio 02, 972, quarto prêmio 74, 899 e quinto prêmio 82, 072. Dia de sorte concurso 72 teve uma aposta ganhadora de mais de 800 mil reais. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 06, 08, 09, 18 e 21. O mês da sorte é abril. O Fique Sabendo termina aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.